Olha quem apareceu aqui no canal, você é uma sumida aqui, não posso saber. Gente, não é irresponsabilidade, tá? É que... Não queria gravar, estava desanimada, mas aqui estou eu, né? Porque a gente tem que dar tapa a cara, uma hora a gente tem que vir aqui, né? Mas enfim, hoje vai sair... Hoje vai ser... Sair não, né? Hoje vai ser a segunda parte do testando as maquiagens que eu comprei, tá? Vou testar as outras partes, as outras makes que eu comprei, não tinha testado no outro vídeo, é claro, porque não dá pra testar tudo, né? Tipo, eu comprei três bases, não vai dar pra testar as três bases em um vídeo só. E eu já mostrei a base que eu vou usar hoje. Mas enfim, vamos logo pro vídeo. Eu vou fazer minha sobrancelha aqui num passe de mágico, vou estar com a sobrancelha pronta, porque eu não fiz minha sobrancelha, gente, desde aquele vídeo que saiu sábado passado, ou terça passada, acho que terça passada, porque eu não postei vídeo sábado, porque eu não consegui, teve alguns problemas familiares também, eu tava um pouco desanimada, e aí eu não quis gravar vídeo pra vocês, então ficou sem vídeo no sábado, mas hoje tem... Vai ser super realzão, porque hoje é terça-feira, dia 15, se eu não me engano. E hoje mesmo vocês já vão estar vendo esse vídeo, porque eu gravei hoje, vou editar hoje, postar hoje pra vocês, então assim, ó, é em tempo realzão mesmo. Mas eu não tive tempo de ir no salão, essa semana, se Deus quiser, eu vou ir no salão de beleza pra fazer as minhas sobrancelhas, mas enfim, num passe de mágico eu vou estar com a sobrancelha feita. Um, dois, treze... Bom, gente, acabei de fazer minha sobrancelha, não ficou aquelas coisas, porque minha sobrancelha tá num estado muito crítico. Eu passei esse corretivo aqui da Ruby Rose pra delimitar ela, só que essa cor é o Beige 5. Pra mim teria que ser um Beige 4, Beige 3, 3 assim, ó, seria perfeito. Mas só tinha esse daqui, então, comprei esse daqui, ficou um ou dois tons mais escuros do que a minha pele, mas tá bom porque a base que eu vou usar é essa daqui da Miss Lari, é base mate vegana, e a cor dela, 402, eu acho, tá aqui atrás, gente, não vai dar pra enxergar, porque, né, câmera do celular não é câmera profissional, então não vai focar. Mas essa daqui, ela é um pouquinho mais clara do que o tom da minha pele, então isso vai ajudar com o corretivo. Então já foi meio que de propósito que eu peguei essa base aqui pra poder usar com este corretivo aqui, pra dar uma amenizada na cor. Agora eu vou... Gente, eu esqueci de comprar primer, eu esqueci de comprar blush, de comprar iluminador, graças a Deus eu tenho uma paletinha de iluminador maravilhosa. Então eu vou usar este primer aqui, que todo mundo já tá careca de saber, careca de saber. E eu vou usar só aqui nos pontinhos onde eu tô com bastante cravinho. Gente, eu tenho muito cravinho aqui no queixo, no nariz, aqui em cima eu tenho bem pouquinho, mas no nariz, gente, eu quero que chegue assim, que fique tudo melhor, sabe? Pra eu ir fazer uma limpeza de pele, tirar os cravinhos. Sônia com isso, gente. Nunca fiz uma limpeza de pele, vocês acreditam? Se vocês já fizeram, me deixem nos comentários que eu vou estar lendo, tá? Sempre tô interagindo com quem comenta aqui. Bom, passo aí o primer, vou deixar secar um pouquinho. Gente, esse primer aqui é muito bom, tá? É da Mia Make, e ele é um primer HD com proteínas do arroz. Ele é muito bom, ele é tipo um siliconado, sabe? Ele é veludado, é muito, muito bom, tá? Deixa assim, ó, fecha os poros, eu sinto que dá uma fechada nos poros. Fica bem suave, bem macia a pele. É muito bom. Um primer que é muito bom também e é baratinha da Max Love, tá? Confesso que as bases que eu tenho aqui da Max Love eu não gostei, já falei pra vocês em outros vídeos. Não gostei, mas o primer a minha mãe comprou e é incrível. Gente, é maravilhoso aquele primer, então eu recomendo. Vou passar esta base aqui da Miss Lari, que eu já mostrei pra vocês. Se vocês não assistiram o vídeo de comprinhas, eu vou deixar no final deste vídeo. Quando acabar, eu vou deixar o link no próprio vídeo pra vocês irem lá assistir. E se tu não assistiu ainda, eu testando as outras maquiagens, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá ver também, tá bom? Então, vou aplicar aqui. Ó, é um tom mais claro da minha pele. Aqui diz que é alta cobertura, tá? Não sei. E eu não sei também se não vai ficar marcando o pincel. Deu um inconveniente aqui com o meu priminho, que veio aqui e não quis fechar a porta, eu tava brigando com ele. Mas aqui, ó, eu espalhei a base. Ela, pelo que eu tô vendo aqui, ela não marcou muito. Não é tão pesada, eu achei a cobertura leve, que é mais pesada do que a outra, né? Vou passar aqui na testa agora. Não achei a cobertura muito alta. Eu acho que a cobertura é média, média, leve, assim. Não sei, né, gente? Vamos ver depois quando ela secar completamente. Mas olha, gente, pior que ela é muita cobertura. Dá pra ver aí no vídeo, ó, gente. Eu tô olhando pra cá porque eu tô olhando pra tela do celular, tá? E dá pra ver muita diferença. Eu gostei dessa base, viu? Gente, eu acabei de sair do banho, lavei meu cabelo. Já botei essa faixa aqui pra não sujar meu cabelo e não adianta. Suja o cabelo igual, viu, gente? Não se mudem com essas faixinhas. É ótimo pra segurar o cabelo, mas... Ai, cabelinho. Segura o cabelo, é ótimo. É bem blogueirinha, tá? Mas não se mudem que... Ai, meu Deus. Que suja o cabelo igual. Senti que ela deu uma oxidada, ó. Ela deu uma oxidada. Acho que é assim que se fala. Tô aprendendo ainda. Tô entrando no mundo das blogueiras ainda. Mas deu uma diferença, ó. Já dá pra ver uma diferença, né? Assim que tu aplica a base e depois que ela seca. Ela ficou da cor da minha pele. Ela era bem mais clara, dá pra ver pela câmera. E como ela oxidou, ficou um pouquinho mais escuro e ficou do tom da minha pele. Eu gostei, viu, gente? Olha. E a cobertura é mara. Não deixou muito marcada aqui na cicatriz que eu tenho em cima do nariz. Mas também deixa as marcas do pincel. Eu vou vir com a esponjinha dando batidinhas com a esponjinha porque ficou um pouco da marca do pincel. Aqui não marcou nada. Nas linhas de expressão não acumulou. Ih, ó. Fica com a marca dos dedos, ó. Dá pra ver aqui na câmera. Ficou com a marca dos dedos. Isso aí. Senhor Jesus. Enquanto ela não seca, tem que cuidar, viu? Eu não comprei a minha bruma. Olha, só não esqueci de comprar a minha cabeça porque tá grudado, viu? Vou dar umas batidinhas aqui com a esponjinha. Eu não vou passar a corretiva agora. Eu acho que não tem necessidade como esta base. Gente, olha aqui, ó. Não marcou muito os meus poros, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Não marcou os meus poros. Ó, se marcou. Foi bem de leve. Aqui a sobrancelha dá pra ver, né? Porque a sobrancelha tá gigantesca, ó. Preciso urgentemente tirar essa sobrancelha. Mas os meus poros ficou bem escondidos. Não sei se foi por conta do primer que ajudou bastante. Mas essa base eu senti uma cobertura muito, muito, muito boa. Ela realmente é uma cobertura alta. Eu pensei que assim que eu passei, fosse uma cobertura média, uma cobertura leve. Mas não, ela é uma cobertura alta, muito boa. Deixa eu passar aqui no meu ouvidinho, aqui mais pra dentro. O ouvido também faz parte da maquiagem. Agora eu vou vir passando o contorno. Vou fazer a pele primeiro hoje. Hoje eu tô afim de fazer a pele. Depois eu passo pro olho. O olho eu vou fazer uma coisa mais simples, tá? Não quero nada muito elaborado. Também é com aquela palhetinha nude que eu comprei. Vão lá no vídeo assistir. Vou usar essa mesma palhetinha. Porém, eu vou usar um outro produtinho. Gente, que eu ganhei da minha mãe. E eu nunca usei. Nunca. E é lindo. É um pigmento dourado. Acho que é dourado, se não me engano. Deixa eu ver. É, é um pigmento dourado. Muito, muito, muito lindo. E eu nunca usei. Ele é da Eudora. É, da Eudora. E, gente. Ai, gente. É maravilhoso. E eu nunca usei. Então eu vou testar aqui pra ver. Lembrando, eu não tenho cola pra glitter, essas coisas assim. Mas eu vou usar com... Eu vou botar e vamos ver no que que vai dar, né? Vamos ver se vai funcionar, se vai adiantar. Se vai dar BO. Não sei. Gente, eu tô me acostumando ainda a olhar diretamente pra câmera, tá? Eu tenho um espelhinho aqui na minha frente. E eu tenho a tela do celular. Então eu fico vendo toda hora a tela do celular pra ver como é que vocês estão me enxergando. Então assim, ignorem, me desculpem, mas esta é a vida. Quero ver quando eu comprar a câmera, gente. Dependendo da câmera, quero ver eu me virar pra conseguir me enxergar. Vou passar um pouquinho de blush agora. Bem pouquinho, não quero nada muito marcado. Dois dedinhos pra cá, daqui. Pra ir junto, junto com... E eu mesco junto com o contorno. Aí na câmera tá parecendo chinelada, mas juro que pessoalmente não tá, tá? Ó, dois dedinhos e vai juntando pra cá. Vou dar uma amenizada pra vocês acharem, né? Com o meu pó da Ruby Rose. Eu comprei um igualzinho a este daqui, mas este aqui é o que eu já tinha. Não tô usando o novo. Porque vida de pobre é assim, né? A gente compra, mas a gente usa primeiros que tem, que já é mais velhinho. E depois a gente usa o novo, né? Vou dar uma selada aqui com este pozinho aqui. Eu vou passar este pó aqui, o pó translúcido da Playboy. Eu não comprei outro pó translúcido, tá? Eu até ia comprar, mas como esses pós translúcido duram muito mais, eu precisava comprar outros tipos de maquiagem diferente. Eu não comprei, vou comprar da próxima vez que eu for no centro. Então vou usar este daqui, só pra eu botar aqui embaixo pra ir selando. Daí eu já faço os olhos. E... Depois eu retiro esse produto aqui pra não cair as coisas em cima da pele e estragar a pele da gente. Ficou lindo, maravilhosa, né? Pelo menos eu acho que eu tô me dando muito bem com a pele. Tô fazendo muito direitinho. Pelo menos eu acho, pra mim, que sou iniciante, né? Se, por alguma caso, tiver alguma maquiadora aí que já esteja em um nível muito mais avançado do que eu, me falem se eu tô fazendo direitinho ou se eu tô fazendo errado, não sei, né? Mas é o que eu sei, é o que eu tô fazendo no momento que eu acho que eu estou fazendo certo. Vou vir com aquela palhetinha da SP Colors e hoje eu vou usar o marrom mais forte. Este daqui, ó. Este marronzinho daqui, que é quase um roxinho, pra fazer um fundo no olho. Vamos ver se pigmenta. Não, não pigmenta tanto assim, mas pigmenta. Acho que deu pra entender, né, gente? Ah, eu sou meio complicada pra... Pra explicar as coisas. Não sei explicar direito, não. Gente, se vocês ouvirem alguma voz no fundo, além da minha, meu desculpe. Mas é porque eu moro com a minha avó, nós cuidamos do meu priminho e eles não ficam quietos quando eu tô gravando. Então, assim, né? Como eu não tenho meu estúdio, eu pretendo ter um dia, a gente se vira com o que pode, né? No meio do vídeo eu fico gritando, fica quieto, fala embaixo, isso e aquilo, né? Mas como, graças a Deus, tem um editor pra editar meus vídeos, no caso, eu edito, né, mas... Editor, no caso, aplicativo, né? Que daí eu consigo fazer os cortes e tirar essas partes, porque, gente, só a Deus na causa. Vou usar este corretivo aqui pra fazer um cut crease e pra mim vir com um pigmento que eu acho que vai pigmentar melhor se tiver algum líquido, algum corretivo melhor, né? Agora eu vou aplicar aqui este pigmento. É este daqui, ó, pigmento multiuso. Não tem cor, é dourado, porque tá escrito embaixo. Ó, não sei se vai dar pra vocês verem por causa da luz, mas ele é assim, eu não sei como é que se pega isso. Tenho zero experiência. Jesus. Quer saber? Eu vou é destampar isso daqui e pegar, porque aquele furinho ali não dá. Coisa linda. Ui! Gente, olha isso! Vocês estão enxergando aí? Estão enxergando um pouquinho de brilho, né? Mas tá muito lindo! Jesus! Já passei o corretivo. Parece que quando a gente faz um olho, o outro é mais rápido, né, gente? Eu não sei. Não sei se sou comigo ou com vocês também, mas sei lá. Ai, gente, eu vou usar muito mais este pigmento. Sério! Eu tô apaixonada! Vou passar um pouquinho de sombra aqui, aquela sombrinha aqui embaixo. Agora é a parte, assim, ó, mais concentrada que eu tenho que ter, porque vai ser a primeira vez que eu vou passar delineador em gel. Esta é a hora que eu vou cagar a minha maquiagem inteira, que tá linda, maravilhosa. Vou usar este iluminador aqui... Iluminador? Este delineador aqui da Miss Lari. Ele é um delineador em gel, né? Longa duração, preto fosco, ó. E este pincelzinho aqui da Levandir, que é o Alpha 13, que ele é bem pequenininho, ó, que é pra delineado mesmo. Nunca fiz delineado com pincel, com delineador em gel. Não sei como que eu vou me sair. Meu Senhor, eu consegui você! Gente, olha que lindo! É a primeira vez que eu faço com delineador em gel. Tô chocada, tô passada. Que nem a Francine, opa, tô chocada, tô passada. Agora vamos ver no outro olho, né, minha filha? Olha, gente. Ai, ficou diferente, mas não tanto. Mas tá bom, né, pra quem tá... Pra quem é a primeira vez que faz um delineado em gel, tá ótimo. Eu tô muito contente comigo mesma, eu tô muito feliz. Não posso falar que eu não consegui, porque eu consegui, eu vou me aperfeiçoar, melhorar... Ai! Melhorar cada vez mais. Agora eu vou tirar o excesso aqui. Agora eu vou botar os meus cílios, postiços da Hello Mini, estes cílios aqui, Maravigold. Vou botar cola neles. E daí eu vou esperar, enquanto eles secam um pouco, eu vou aplicando o meu iluminador e vou aplicando também o meu batom. Enquanto seca ali um pouquinho dos meus cílios, eu vou aplicar o meu iluminador. Vou usar este daqui pra combinar um pouquinho com os olhos, tá? Então eu vou aplicar aqui um pouquinho. Agora eu vou passar o lápis na boca. Este lápis aqui da Eudora. caindo, né? Agora eu vou aplicar os meus cílios. Agora eu vou aplicar um pouquinho de rímel. No outro vídeo eu mostrei pra vocês e disse que ele realmente não seca, só pra juntar esses dois aqui mesmo, meus cílios com os cílios postiços, porque, gente, não junta, gente. Não junta, não seca. É muito ruim esse rímel. Deus o livre, os cílios é maravilhoso, mas o rímel não gostei. Não recomendo, não comprem. Nem vou passar... Tá vendo só um pouquinho aqui? Pra não dizer que eu não passei nada nos cílios de baixo. Bem pouquinho, porque não seca. Achei horrível. Agora eu vou aplicar o batom, esse daqui da Playboy, o Super Cosmos, batom líquido mate, na cor Láxia. Então vou aplicar ele aqui. Ora, sabe o que eu vou fazer, meu amor? Eu vou tirar esta faixa aqui e vou aparecer linda e maravilhosa num piscar de olhos, porque eu estou diva, deslumbrante, meu amor. Ai, nem tô me achando, né? Mas sério, gente, eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada nas maquiagens que eu ando fazendo, porque, sério, se a minha sobrancelha tivesse feita, ficaria um arraso maior ainda. Mas, assim, de longe, assim, de longe, a gente finge a plenitude, né? E fica tudo lindo e maravilhoso. Mas sério, gente, olha este pigmento aqui. Os cílios agora escondeu um pouquinho, mas olha este pigmento. Olha esse cilhão aqui, gente. Olha essa boca. Ai, gente, eu tô apaixonada, ó. Agora vamos tirar esta faixa aqui, arrumar o cabelo, que tá molhado, né? Eu botei a faixa com o cabelo molhado. Pose pro print. Tirou o print? Agora vai lá e me marca nas redes sociais. Aqui, ó, né? Se achando a blogueira famosa. Mas se tu tirou um print, me marca lá nas redes sociais. Vou estar repostando. Vou estar comentando. Eu vou estar assim, ó. Gente, eu tenho fãs. Um dia. Um dia a gente chega lá. Meu cabelo é tudo cheio de base, ó. Jesus. Mas e aí, gente? Gostaram? Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Eu vou trazer muito mais vídeos pra vocês de maquiagem, porque este é o... Ai. Meu Deus. Porque este é o ramo aqui do canal, né? Beleza. Mas eu tô afim de trazer algumas trolagens, algumas tegas, algumas coisas diferentes. Mas eu gosto muito de maquiagem. Óbvio, é o meu coração, minha paixão. É o que eu quero levar pra minha vida. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem muito, muito, muito like. Se inscrevam no canal. Ativem os sininhos. Me desculpem por não postar vídeos, mas é que às vezes, né, nessa quarentena não tá ajudando muito. Mas isso não é desculpa, porque às vezes eu tenho preguiça, não quero gravar, tô desanimada. ou pode acontecer de ter problemas familiares, que foi no caso de sábado, que eu não consegui postar vídeo, fazer vídeo pra vocês, tá? Mas enfim. Ah, já me segue lá no meu Insta essa semana, não prometo nada, mas vou tentar postar mais um challenge ainda essa semana, ou no fim de semana que vem, porque eu tenho muitos temas pra fazer, mas eu vou dar um jeitinho aí pra mim ter um tempo e fazer o challenge pra vocês. Então já me segue lá no Insta, que eu vou tirar uma foto agora dessa make e postar lá também. Então, um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau! Vejo vocês no próximo vídeo.